Olá, meus queridos! Tudo bom? Eu sou a Jade Borgue e hoje eu já comecei toda maquiada porque o foco, na verdade, não vai ser a maquiagem em si, né? A base, vamos dizer assim. Eu vou ensinar pra vocês cinco formas diferentes de colocar glitter no seu rostinho. Porque, afinal, se você tem glitter e cola, você já tem o seu look completo. Então, vamos lá! Bom, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é vamos colocar glitter nesta sobrancelha. Sim, gente, eu já delimitei ela com o lápis. Claro que vocês podem, de repente, até pintar de uma outra cor mesmo, com tinta ou lápis, enfim. E aí, eu vou usar este glitter preto da Max Love e vou usar uma cola de glitter. Eu já mostrei essa cola em outro vídeo aqui do canal, que foi a maquiagem de carnaval. Ela é uma cola justamente para glitter, só que ela é muito líquida. Então, são só alguns trabalhos específicos que você consegue fazer com ela. Como eu não quero uma sobrancelha exatamente com o desenho do glitter, assim, eu quero só um brilho, então eu vou usar essa cola. O engraçado é que se eu ficar brava com alguém com a sobrancelha desse jeito, eu acho que a pessoa não vai me levar a sério. Porque, tipo, a gente usa muita sobrancelha, né, pra expressar as nossas emoções, principalmente quando a gente tá inconformado com alguma coisa. E aí, eu tô lá, eu, armando o barraco, com a sobrancelha toda cheia de glitter. O que você falou? É o que que você falou? Não olha pra minha sobrancelha. Eu tô falando sério com você. Não dá. Eu ia começar a rir da cara da pessoa. Eu ia falar, linda. Tira primeiro esse glitter da cara e aí a gente conversa. A maior dificuldade de você fazer uma sobrancelha de glitter é a pontinha. Eu fiquei um tempo aqui pra tentar deixá-las o mais parecidas possíveis, mas como o glitter não é muito preciso, acaba existindo uma certa dificuldade. Mas, tudo bem. Nós vamos fazer agora um cut crease. Não sei falar isso. Cut crease. Cut crease. Cut crease. Cut crease. Cut crease. Enfim, vocês entenderam, não é mesmo? Eu vou usar também um glitter da Max Love. Esse daqui é bem prateadinho, meio esbranquiçado. E também a mesma cola. O problema dessa cola perto do olho é, ela parece ter álcool na composição. Então, quando chega muito perto do olho, às vezes dá uma ardidinha, sabe? Se você tomar bastante cuidado, vai dar tudo certo. Então, geralmente você usa um corretivo. Porém, dessa vez eu vou usar cola e depois eu vou colocando glitter aos poucos com o pincel achatadinho. Olha só que perfeição. Amo, amo fazer essa técnica, principalmente com glitter, porque dá um chance, assim... Ai, sem precedentes. A terceira dica é, vamos fazer um delineado de glitter. E pra fazer ele vai ser um pouquinho mais complicado, porque como a gente quer um risco certo, bem bonitinho, bem preenchido, eu vou precisar usar, na verdade, a cola de cílios. Por quê? Essa cola aqui, por ser muito líquida, provavelmente ela vai escorrer, então ela não vai ficar uma linha precisa e talvez possa cair dentro do meu olho. A cola de cílios, ela é mais cremosa, mais durinha. Pelo menos a que eu uso é, né? Que eu uso essa daqui da Duo. E vou usar um pincel, um pincel assim. Primeiro eu vou colocar a cola em cima de uma tampinha, assim. E aí, com o pincel, eu vou vim aos poucos, delimitando aonde eu quero que seja. O bom da cola de cílios é que ela demora um pouquinho mais pra secar do que essa cola de glitter. Ela, você tem que passar e já colocar o glitter, porque realmente seca muito rápido. Já a cola de cílios não, você pode fazer com mais calma, sem se afobar e tal. Pro delineado eu vou usar este glitter aqui da Color Make. Ele é meio furto a cor, tá vendo? Esse glitter da Color Make eu achei que ele é mais fininho que o da Max Love. Não é tão cheguei. Porém, é bonito também, ele tem um brilho diferente. Ficou chique. Tirar esse monte de glitter que caiu aqui embaixo. Ai, gente, você tem que se besuntar de pó translúcido, porque senão vai ficar glitter em todo quanto é lugar. Agora a gente vai fazer o clássico, que é o que todo mundo faz no carnaval, seja onde for. É aqui, como se fosse um iluminador, né? Então, vamos lá. Só que antes de fazer essa parte, eu acho melhor fazer o blush primeiro, porque senão depois talvez vire uma maçaroca, certo? Pra essa parte, não tem segredo. Eu vou usar de novo a cola de glitter. Os glitters que eu decidi passar são... Este daqui da Max Love, este daqui da Color Make e este daqui, que são estrelinhas, que eu não sei de que marca que é. Eu peguei na 25. Bom, agora vamos pra última parte, que é a parte da boca. Eu já passei o batom vermelho. É bom você já deixar um batom por baixo do glitter que você vai usar, porque a menos que você use bastante glitter e bastante cola, vai ficar provavelmente meio, sabe, com uns desfocos ali, e aí talvez fique meio estranho. Então, eu recomendo já passar o batom antes. E, de preferência, batom mate, porque qualquer batom que seja cremoso vai ficar sambando o glitter, e aí você vai comer o glitter, enfim. Vai ser uma maçaroca horrível. E, justamente por ser a boca, talvez esta cola aqui não vai servir. Nessa região que a gente fala muito, come, bebe, enfim, provavelmente a gente deva usar uma cola mais forte. Eu vou usar a cola de cílios e este glitter aqui da Max Love, que é bem vermelhão. Ai, você quer brilho, roupa? Você quer... Vou só colocar agora cílios postiço, acessório, e aí podemos terminar este vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Vocês podem usar apenas uma delas por vez, ou todas de uma vez. Vocês podem, de repente, usar outras cores de glitters, outros formatos, outros tamanhos. Usem a criatividade de vocês, tá bom? Quando vocês forem tirar, por favor, não tirem diretamente no banho. Lá no meu Instagram eu vou dar umas dicas de como tirar glitter de forma eficiente, e também de uma forma que não vai ser tão prejudicial ao planeta. Afinal, todo esse glitter que você tirar no banho vai ir pro mar, e aí os peixinhos vão comer, enfim. Desiste de comer qualquer coisa quando vocês fizerem essa boca. A não ser que vocês consigam abrir a boca bem aberto, colocar a comida lá dentro diretamente, entendeu? E se for beber alguma coisa, só com um canudinho, beijar então. Aliás, isso é uma ótima desculpa pra você que vai no bloquinho e não gosta de beijar ninguém. Porque se alguém vier te abordar, você já fica tipo, amados, amados, não rola, olha essa boca. Respeite o glitter. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês já usaram alguma dessas técnicas, ou se tem alguma delas que vocês pretendem testar. E se vocês testarem, não esquece de me marcar lá no Instagram, porque tudo que vocês fazem de maquiagem inspirada em mim, eu compartilho lá, tá bom? De deixar o seu like também, um ótimo final de carnaval pra vocês. Tchau!